Hoje, estamos sincronizados em gama, o 17º dia da lua ressonante, a 7ª lua do ano da tormenta lunar azul, no 4º dia da onda encantada do sol amarelo, que tem como propósito unificar para iluminar, atraindo a vida e o poder do fogo universal. O Kim regente do dia é o Kim 43, a noite autoexistente azul, cujo mantra é, defino com o fim de sonhar. Medindo a intuição, celo a entrada da abundância com o tom autoexistente da forma. Eu sou guiado pelo poder da autogeração. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Para facilitar a compreensão livre dessa energia, eu vou trazer para vocês as palavras-chave desse Kim, que são sonho, abundância, introspecção, escuridão, mistério, interior, intuição, abismo, serenidade, inconsciente, santuário. A noite azul representa a escuridão, o lugar do mistério, o santuário do eu interior, a autodescoberta, o poder dos nossos sonhos. O sonho nos oferece a perspectiva de que a vida no universo é fluida e maleável e que muda de forma em resposta às nossas percepções interiores. A autoexistente se refere ao tom que pulsa e dá movimento ao mim e, nesse caso, é representado pelo 4. E tem o papel essencial da definição de nossas vidas. Pois, quando ela é auxiliada por informações precisas, a claridade é formada e a direção é revelada. Sem fatos concretos, a vida se torna nublada e confusa. Portanto, esse Kim nos induz a mergulhar na noite escura de nosso eu, para sentirmos quais são os tesouros e mistérios que ainda estamos por descobrir, no mais profundo e íntimo de nós mesmos. E qual é a melhor maneira de alcançar os sonhos e, a partir deles, estruturar melhor o seu processo? É bom lembrar que acordar faz parte desse processo, ou seja, é estar mais consciente nele. Lúcidos, somos ativos dentro do processo. A noite é o processo da introspecção e nos ensina que a escuridão é apenas uma luz que foi escondida e que o mundo exterior é apenas uma projeção de nossa realidade interna. Portanto, quando confiamos na nossa intuição, acessamos uma abundância de recursos para nos guiar através de infinitos cenários do nosso sonho. Se algo lhe for estranho, concentre-se e alimente a ideia de que você pode sonhar uma realidade diferente. Então, que tal projetarmos, em nossa tela mental agora, todos os seres em paz, alegres, abundantes e completamente curados? Com amor, por amor e para o amor. Aqui falou Maria Bethânia. Kim 39 Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um momento Reiki e Cura. Hoje eu vou trazer para vocês os cinco princípios do Reiki que Mikauzui observou. Depois de um tempo que ele aplicava o Reiki em suas e muitas curas, ele observou que algumas pessoas voltavam e tinham os mesmos sintomas das doenças, apresentavam as mesmas doenças. Então, devido a isso, ele criou cinco princípios, porque ele observou que a cura, para ela permanecer, ela também dependia do estado emocional e do comportamento da pessoa no dia a dia, como ela investe o seu dia, a sua energia, o seu potencial para manter essa saúde ou não. Isso, claro, que é de uma forma consciente e inconsciente. Nem sempre estamos conscientes daquilo que estamos realizando, fazendo e cultivando em nossos pensamentos. Então, o primeiro princípio é, só por hoje não me preocupo. E aí alguém pode pensar, nossa, isso é impossível. Não é, não é impossível. Desde que a gente, de fato, observe com atenção aquilo que está acontecendo e aquilo que a gente vai cultivar ou não na nossa vida. Se, de fato, aquela preocupação, ela vai te trazer algum bem-estar naquele momento, porque, afinal de contas, tudo acontece no aqui e agora. O outro princípio, só por hoje eu serei bondoso com todos os seres. Então, assim, ser a bondade é algo, assim, que todos nós almejamos e que também conhecemos, porque em algum nível nós temos ela dentro de nós. Uns mais, outros menos, mas nós sabemos que quer ser bom. Então, cultivar a bondade seria um dos princípios para manter a saúde. Uma outra, só por hoje, trabalharei honestamente. Ou seja, a questão aí vem de estar conectado com a nossa verdade, daquilo que é, do que queremos que os outros também façam com a gente, né? Que seja honesto e a gente também sendo honesto. Esses princípios são profundos, né? É claro que não dá para falar, tem muita, muita coisa aí nessas palavras, nessas frases que ele coloca como princípios. O outro é, só por hoje, não me aborreço. Ou serei calmo. É algo que ele está convidando a gente a trazer para a nossa vida, né? E à medida que nós vamos identificando aquilo que tira a gente do brumo, que nos aborrece, a gente pode escolher ou ficar no aborrecimento, dar asas a isso, ou simplesmente recolher-se e transformar algo que a gente está observando naquele momento, que pode ter levado àquele aborrecimento. E o último é, só por hoje, eu agradeço pelas minhas bênçãos. Ou seja, ser grato. Ser grato pela vida, ser grato por acordar, ser grato pelo sol, ser grato por tantas coisas e tantas bênçãos em todos os sentidos, físicos, emocionais, espirituais, pelos amigos, por esse momento. Tem muita coisa para a gente ser grato. Então, esses princípios só são a ponta do iceberg, para que a gente possa mergulhar profundamente no que é, na energia que estamos emanando para a nossa vida, estamos trazendo e aplicando no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então, que fiquemos com essas reflexões e um bom recebimento de reiki. Uma boa noite para todos. Então, vamos começar? Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Momento Reiki Cura dos Criadores de Mudanças, especial aqui no canal S.S. por Gai. E esse momento foi criado através do amor, para todas as pessoas que querem e desejam receber o reiki à distância. Porém, é muito importante que você siga as orientações que eu vou falar agora, ok? Primeiro, o envio do reiki é gratuito e é à distância. Acontece todas as terças-feiras, às 21h aqui no canal. E é uma honra receber todos vocês através da energia do amor. E no horário, das 21h até às 21h40, nós estaremos juntos em elevação de frequência, ancorando a energia do amor, junto com a equipe dos trabalhadores da luz, para ajudar aqueles que necessitam receber os benefícios da energia do amor do reiki à distância. E é muito especial, porque acontece uma vez por semana. Segundo, nas terças-feiras em nossas publicações, o nosso grupo estará aberto para aqueles que estão interessados em receber o reiki à distância. E é importante que você coloque as iniciais do seu nome completo e a data de nascimento. Por exemplo, r.b.01012020 Terceiro, é importante você estar em concentração, em oração ou meditação no horário das 21h às 21h40, para que você consiga receber essa energia de forma fluídica. Quarto, reserve um copo de água para você beber no final. Quinto, não coloque o nome de terceiros, exceto com a autorização da pessoa. Sexto, para crianças e animais de estimação, vibre na intenção durante esse atendimento. E é um momento único e é um momento de você com você mesmo. Aproveite cada segundo com toda a energia que o reiki tem a oferecer a você através do amor. Portanto, respire profundamente e calmamente toda vez que você estiver conectado com o som. Conecte-se, mantenha os seus pensamentos limpos, deixe a energia fluir através do som e apenas sinta. Sinta a experiência, limpe todos os pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Limpe esse campo e deixe entrar novas energias. A energia do amor, a energia de cura. Esse é o seu momento. Conecte-se. Conecte-se. Amém. 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 Amém.